Ó galera, cabelo molhado, eu vou e passo o Duoplasma, e aí, tô andando rápido porque eu tô atrasada já, e nossa eu sou muito meiga né, que nem com esse de mula, mas enfim, é isso, eu passo, cabelo molhado, deixe você ficar com ele, passo pelo seco também, e é isso. Que missa meus amigos, que missa, chorei, nossa foi muito emocionante, foi muito linda, vou tentar voltar no domingo, e é isso, agora a gente tá saindo daqui e indo no médico, cuidando do espiritual e do físico, que fala? Isso, isso mesmo. Pronto, já viemos aqui no médico, já fiz um negocinho aqui na boca, uns exercícios, uma raspagem no dente, e é isso, amanhã tô aqui de novo. Cheguei em casa, tô, vou colocar meu celular pra carregar um pouquinho, porque chamei, ai, escuro né, chamei a Polly pra vir jantar aqui hoje, japa, e porque ela vai viajar no aniversário dela, pra gente já comemorar o nível dela. Chegou a vovó, aniversariante do dia 13, tá gente? Só que a gente já tá comemorando agora. Olha que lindo, gente, vovó ficou feliz, vovó chorona. E a Marília já tá aqui aproveitando os doces, gente, vou passar pra vocês fotos de todos os detalhes, ficou lindo. E a Polly tá maravilhosa, eu viajo amanhã, né gata? É, curte a live. Olha o look da Maria de milhões, gente, olha como ela tá linda pro aniversário. Viva a Polly! Com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem será que a Polly vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender, vai depender, seu amado vai querer. Ele aceitou, ele aceitou, tiveram ser Felipe e nunca mais se separou. Pronto, festa finalizada, sucesso. Foi incrível, gente, foi mara. Amei, amei, amei tudo. A Polly também amou, então fico muito feliz. E agora eu tô aqui juntando os docinhos que sobraram pra colocar na geladeira, pra se deixar aqui, você já sabe, né? A invasão das formigas, on. Agora quando a pessoa vai ficando mais velha, vai diminuindo a idade, não tô entendendo é mais nada. É não, Zé, é porque quando ela era criança, assim, a cara não sabia. Olha o marimbonto que picou a língua. Olha o marimbonto que picou a língua. Agora que eu já não tô sabendo mais o que falar, eu tenho que entender também. Não, 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 amor, deixa eu te contar. A pessoa que fica mais velha, tá ficando mais velha com o marimbonto. Não, isso é verdade. Agora entendi. Agora entendi. E vai diminuindo também? Vai, não sabendo falar as coisas. Não, vai diminuindo o tamanho? Vai, eu diminuindo o tamanho. Eu era maior porque a vigília hoje também não quero. Não é isso aí. Uma bíblia é essa. E saiu pra lá. E foi embora. E pronta pra dormir. Já passou de meia-noite, então a gente já tá na sexta-feira, mas eu vou falar de quinta, né? De ontem, que no caso eu vou falar como se fosse hoje. Eu já tentei gravar esse story três vezes, mas toda vez que eu vou explicar alguma coisa, eu arrumo essa confusão. Vocês entenderam, mais ou menos? Enfim, fiquei muito feliz porque eu senti pouquíssimas dores de cabeça e as dores que eu senti não chegam nem aos pés da que eu estava sentindo antes. Claro, são dores, mas as que eu estava sentindo eram dores surreais, onde eu não conseguia viver. E as dores que eu senti hoje já foram dores mais leves e que eu consigo viver normalmente. Então, só de já ter essa evolução, eu já fico muito, muito, muito feliz, muito grata a Deus. Ai, assim, feliz demais. Mas é isso, galera. Vou atualizando vocês com o passar dos dias, como eu tô fazendo. Amo vocês demais. Uma boa noite. Dormo com Deus. Obrigada por tudo sempre. Daqui a pouco, se Deus quiser, tô aqui de volta. Um beijo pra vocês. Tchau!